Salve aí galera, beleza? Galera, trazendo mais um FC 2025 para PPS, PP, Mod e Futebol, né? 2025. Edição do Danilo Gamer, lembrando que o jogo continua em beta, tá galera? Ele não tá totalmente completo, alguma coisa do tipo, mas ele sempre tá atualizando, melhorando algumas coisas. Inclusive, as partes do rumo ao estrelato, as competições, as outras, né? Fora a Premier League, está funcionando normal dessa vez, tá bom galera? Então, todos os campeonatos do rumo ao estrelato, está normal dessa vez, tá bom galera? Ele ajustou alguns elencos, colocou mais elenco aqui na Premier League, que estava faltando, tá bom galera? Mas na questão de formação, a formação, titularidade de cada time, não sei se tá tão correto, tá galera? Mas é isso galera, tá aí os elencos aí, a atualização tá um pouco em dia, né? Não posso dizer que tá 100%, mas alguns novos jogadores estão aqui, tá? Olha o Savinha aí, tá no Master City. Então, tá em dia, tá bom galera? Aqui tá o Tottenham. Ótimo. O Werner, o time Werner está aqui. Então, está bacana aí a questão dos novos elencos na Premier League, tá bom galera? E aos poucos ele vai ajustando, tá? Aqui tá a Liga 1, né mano? Aqui a Liga 1, a francesa. Tá aí o Paris Saint-Germain e tudo mais. E dentre outros equipes principais. Tá aí a Liga 1. E tá aqui a Série A Campeonato Italiano, né galera? Tá aí o Juventus e tudo mais. Tá aí ó, elenco do Juventus. Tem novos jogadores aí. Talvez tenha jogadores que já saiu do clube, tá galera? Mas ele vai ajustando aí, aos poucos, tá? Aqui tá o Winter, né mano? Winter Milan. Winter de Milão. Ó o Carlos Augusto aqui. Ele tá com meia ala. Meia ala, né? Então é isso aí galera. Narração brasileira, português aí. É um mod FIFA, né mano? Do Danilo Gamer. Tá aí a Bundesliga, né galera? Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Bayern Levan Kuzzi. E dentre outros aí. E o La Liga Campeonato Espanhol. Com Real Madrid, Barcelona. Atlético de Madrid. E muitos outros principais. Tá bom galera? É, até agora eu não tiro a máscara do Mbappé, né mano? Isso daí é coisa antiga, né cara? O Danilo vai... Vai ver o que pode fazer aí, né mano? Atualização, Hendrik. A formação até arrumei do Real Madrid. O Mbappé tá no gol, mano. Tá como um goleiro. Eu fui lá na formação e arrumei aqui. A formação também ajustei do Barcelona. Tá meio trocado, né mano? Não sei qual jogador, atacante. Tá na zaga, tá ligado? Mas aos poucos ele vai arrumando. A Série B também tá genérico, tá galera? Os jogadores, tá? Ele vai ajustando aí. Como eu falei, né? Tá em modo beta e tudo mais. Aqui também tem jogadores genéricos como a letra maiúscula aqui, tá bom? Mas é isso, galera. O Mostrelato aí, você se diverte. Master Liga também, tá bom? Master Liga também. E é isso aí. Tá aí o UFC, mod e futebol 2025, né? A Champions League, no momento, não tá podendo jogar aqui, tá galera? Ele tá meio travando aí e tudo mais. Mas é isso, mano. Tá aí a Master Liga e tá aqui o Rumo ao Estrelato. Né? Modo carreira, ser uma lenda e tudo mais. É isso aí, galera. Pegar o Chelsea aqui. Chelsea contra Liverpool. E tá aí o Zemica do Danilo Gamer. Bacana aí, né mano? Bem show de bola aí, que ele tá trazendo essas novidades. Os estádios aqui, galera, tem 61, tá bom? Tem bastante estádios, né mano? Estádio até umas horas, né cara? Dentro aí, os principais clubes. Tá bom? Muitos estádios. Peguei o Chelsea, né? A vida ao árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, vilane. Então aí, galera. Narração é modo FIFA aí, né mano? É, às vezes vai vir uma narração em espanhol, tá? Que ele tá ajustando aí. Então é isso, galera. O jogo tá em beta ainda. Sempre vai tá em beta, vai demorar sempre, né? Sabe como é, né cara? Não é fácil editar jogo, né cara? Tá na cara do gol. Mas é isso, galera. Segunda beta do Danilo Gamer desse mês de outubro, tá certo? Bem bacana aí. O Monster Lato está normal agora, tá bom? Não é só a Primeira Liga pra você jogar. Você pode jogar o League One, La Liga, Bandesliga e o Serie A italiano. E pode jogar a Master Liga também. Beleza, galera? É isso, cara. Trazendo aí no canal. Tamo junto, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E até mais. Olha só, pra matar, pra matar. Gol! Gol! Pra perder a conta! Passaram o sabonete no menino. Liso, lindo gol. Molecote rabiscante. Gol de puro talento. Gol de puro talento. Gol de puro talento. Gol de puro talento. Gol de puro talento.